3, 2, 1, foi! 3, 2, 1, foi! Tá bom, né? Eu gostei muito desse negócio. Vai, de novo. 3, 2, 1... Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. A gente vai falar de um acelerador, que é aprender com quem tem resultado é o poder. A gente sabe disso, descobrimos isso um pouquinho depois, né? Não foi instintivamente a parada, mas isso realmente é um grande acelerador. A gente vai falar disso. Hoje. Vamos começar? Mádia, primeira pergunta. Por que aprender com quem já tem resultado é um acelerador na sua opinião? Eu penso assim, que quando você vai pro mercado... Vai pro mercado não. Quando você vai buscar conhecimento. Ah, eu preciso me atualizar, eu preciso entender como é que faz locução natural, ou eu trabalho em rádio, preciso melhorar, ou eu não sei nada desse mercado, eu quero entender o mercado e tal. A minha dica é sempre que você você busque professores e tutores e mentores e pessoas que estão onde você gostaria de estar. Porque, cara, se você for buscar informação de uma pessoa que é teórica, uma pessoa totalmente teórica, que ela fala e ela fala muito bem daquilo ali, ela conversa sobre locução, ela fala, mas de repente ela não tá trabalhando no mercado, ela não tá fazendo, ela não tá atuando, ela não tá fechando trabalhos, trabalhos, você não vê ela trabalhando na prática. Então, assim, essa pessoa, ela é uma ótima locutora na teoria, como um professor de faculdade. Ele é um ótimo administrador na teoria, ele não administra uma empresa no batidão do dia a dia, né? Então, pra quem é teórico, é muito fácil falar, ah, não, você tem que vender, ah, não, você tem que cobrar tanto, ah, não, você tem que fazer tal coisa. Cara, o cara não tá no mercado, o cara não tá atuando, ele não sabe onde o sapato aperta, ele não sabe quanto custa os equipamentos, ele não sabe a dureza que é montar o setup, fazer o áudio, ficar reguladinho, e a coisa funcionar e dar certo. É uma coisa simples, mas que exige um expertise. E esse expertise só acontece quando a pessoa está no campo de batalha. Então, aprender com quem está no campo de batalha, com quem está fazendo a coisa mão na massa, é o que vai dar resultado pra você. Então, olha, pra quem está onde você quer chegar, qual que é a tua meta? Você quer ser o melhor locutor de rádio do Brasil? Vai olhar o melhor locutor de rádio do Brasil atual e vai tentar uma mentoria com ele, vai aprender com ele, vai buscar referências que ele está fazendo, vai ver como ele está fazendo, tá? Vai buscar pessoas que estão fazendo o que você gostaria de fazer. E por que que, às vezes, você acha que isso não é um acelerador? Pode acontecer, de não ser isso. Seria muito bom se funcionasse de outra maneira, se tivesse um livrinho de cabeceira e a gente pudesse ler. Então, muitas pessoas acham que é assim. Ah, não, eu já sou locutor há 15 anos, eu já trabalho no rádio, eu já tenho experiência, eu não preciso. É aquele mal da pessoa achar que sabe tudo e ela achar que ela é foda na hora dela. Ah, não, mas eu já sou o melhor locutor da minha cidade, eu não preciso mais de nada, tá bom. Como assim não precisa, gente? Você não quer ganhar mais? Por mais que você já tenha um salário bom e você já ganhe bem com o locutor, você vem falar pra mim que você não quer caixas maiores. Gente, isso não existe. Existe uma pessoa que não quer ganhar mais? Se você tiver uma pessoa aí perto de você que você conhece que não quer ganhar mais, você me conta, me apresenta, porque não existe. Eu não conheço ninguém que não queira ganhar mais. Então, assim, essa pessoa que tá lá, às vezes, é o melhor locutor da cidade dele, ele pode achar, Jeff, que, ah, não, eu sei mais que aquela pessoa ali. Ah, não, eu sou o cara, eu já cheguei no meu limite. E, gente, não tem limite. Na locução publicitária, você pode cada vez mais ter mais clientes melhores, você pode trabalhar, vamos supor, você pode trabalhar pro Brasil, daqui a pouco você vai pra China, daqui a pouco você vai pra Índia, daqui a pouco você vai... Ah, Nádia, mas eu vou precisar falar chinês? Não, você não vai precisar, você vai gravar brasileiro pra quem tá lá na Índia, por exemplo. Você vai fazer treinamento, você vai fazer dublagem, enfim, um monte de coisas que o mercado pede. E aí, esse cara que tá dentro dessa caixa, que acha que sabe tudo, pra ele, isso não vai ser um acelerador nunca, porque ele nunca vai admitir que ele pode aprender com uma pessoa que tá lá. Ih, gente, tem mais um detalhe. Se tem uma coisa que eu vejo acontecer no mercado, é as pessoas terem orgulho. Sabe o ego do locutor? No meio dos locutores, da comunidade de locutores, existem muitos egos. Ah, mas eu trabalho na rádio tal. Eu, a minha voz é muito grave. Como a sua? Ah, você tem uma voz grave também. E aí, eles ficam vendo qual voz é mais grave, qual voz consegue ficar mais crocante e fazer mais drive. e eles ficam disputando quem tem a voz mais grave. E aí, fica um jogo de egos. Ao invés de um perguntar pro outro, escuta, como é que você tá fazendo tal coisa? Porque eu tô achando muito legal. Você pode me passar esse expertise? E o outro falar, ai, cara, você é muito legal nisso, eu preciso dessa habilidade. Vamos trocar? Eu lembro que você fazia isso. Você perguntava tudo. Eu perguntava. Gente, eu era uma pentelha. Eu era uma pentelha. Eu imagino como ela devia ser como criança. Não, eu era uma pentelha. Por que isso? Por que aqui? Como que você faz isso daqui? Como é que você faz? Não, gente, eu quando comecei, isso é outro super problema. Eu quando comecei, eu perguntei tanto pra tantos locutores, eu perguntei tanto pra tantos locutores e hoje, tem locutores que nunca nem me retornaram. Eu confesso pra vocês, locutores famosos que nunca nem me responderam, nunca aceitaram pedido de amizade minha. Aí depois, passou o tempo, né? Eu cresci no mercado, eu virei a Nádia, comecei a ficar mais de destaque, assim, e ter mais visibilidade com os meus trabalhos. Aí, de repente, essas pessoas aceitaram as minhas solicitações, aí de repente quiseram saber quem eu era. Enfim, gente, resultado grita. Quando você tem resultado, você não pode mais ser ignorado. Caminha pra oferecer alguma coisa e depois você pede. Eu acho que um outro ponto também que talvez não seja um acelerador é você aprender com quem não tem resultado. Com certeza. Ou aprender com uma pessoa que fala que tem. E não tem. Mas não tem. Tá cheio por aí. Não tem. Tá cheio por aí, né, gente? E isso aí é complicado, porque talvez você tá aprendendo algo que já foi defasado ou que já não tá funcionando ou que aquilo lá já não é mais o foco do mercado. E a gente falou disso ontem, né? Exatamente. A gente falou ontem, deixa eu pegar aqui. E sabe como é que você faz pra descobrir isso? A gente falou de... Entregar a locução que o mercado quer. Entregar a locução que o mercado quer. E ser voz da Exame na crise. Isso. E aí, isso de entregar o que o mercado quer, na hora de você buscar alguém pra você, aprender pra você, você tem que pegar uma pessoa que tá fazendo os trabalhos atuais, tá gravando, tá com a voz na mídia, com grandes trabalhos, porque senão, cara, o que esse cara vai ter que oferecer? E sabe como é que você descobre isso? Vai no site da pessoa, dá uma olhada no portfólio dela, sabe? Porque assim, desculpa, mas tem muito locutor no mercado que tá até trabalhando, mas não tá divulgando seu trabalho e não tá fazendo a parte básica de marketing pessoal e marketing divulgação. Essa pessoa, sinceramente, ela não vai ter habilidades necessárias pra te ensinar tudo o que você precisa saber. Sabe por quê? Porque ela tá escondendo o jogo, ela tá evitando falar o trabalho que ela tá fazendo, ela tá evitando falar que ela tá gravando pra tal marca, porque ela tá com medo de passar. isso existe muito no mercado. Eu tenho colegas que evitam e gente, tudo bem, não tem problema nenhum. É uma estratégia. É uma estratégia. Eu tenho colegas que tem medo até de colocar os nomes dos clientes nos posts que eles fazem com medo de perder o cliente porque tem locutores muito sem ética no mercado. Tem locutores que vão lá no teu perfil, está o quê? Pega o nome do cliente, manda a mensagem pro cliente e fala assim, Ah, mas eu faço mais barato. Ah, mas eu faço mais barato. E tudo bem. Isso aí sempre vai existir. E tudo bem. Isso existe em qualquer mercado. Isso é livre concorrência. Todo mundo pode fazer isso. Mas tem pessoas que têm medo disso. Que ficam com medo da concorrência, né? E já tem pessoas igual eu que escancara tudo, esfrega na cara da concorrência, esfrega na cara de todo mundo. Não, e assim, a gente faz de tudo pra não esconder nada, cara. Cara, eu esfrego mesmo. Principalmente pros nossos alunos. Eu esfrego mesmo. Uma coisa que eu percebi até, que eu falei, comentei com a Nádia, falei, cara, olha só. Isso ninguém faria. Ninguém faria. Ela teve um cast, né? Ela tava fazendo umas gravações pra uma empresa grande, uma empresa grande do mercado digital. E aí apareceu um cast. Só que a gente, com o posicionamento que a gente tem hoje, a gente não poderia gravar um vídeo de venda de outro curso. É, exato. No caso, um vídeo de venda de apresentação de um produto. Porque a Nádia tem o Locção Essencial. Então, a voz dela tá vinculada com outro curso, que não seria legal. A Nádia falou, cara, eu vou fazer um casting com os alunos. Com os alunos, dentro da comunidade e tal. E era um trabalho de 4 mil reais. Uma coisa bem toque. E aí a Nádia fez esse concurso, uma aluna ganhou. Concurso não. Ela fez um casting, né? Um casting, pediu um pedaço do texto. Gente, pra quem não sabe, um casting é o seguinte, eu pego um pedacinho do texto, mando pros locutores, os locutores gravam aquele teste e me mandam de volta. Aí vai ser analisado qualidade de áudio, interpretação e é o cliente final que vai escolher. Eu mando tudo pro cliente, ele escolhe. E aí o cliente escolheu, só que o que aconteceu? Isso é uma atitude, cara, de uma pessoa que compartilha. Por quê? Porque a Nádia provavelmente nunca mais vai pegar trabalho desse cliente. Não, não vou. E se fosse outra pessoa, você acha que faria? Ficaria sem atender o cliente, mas não passaria pra outra pessoa. Então, esse é o tipo de pessoa que você tem que analisar quando você vai procurar uma pessoa pra te ensinar. Será que ela é esse tipo de pessoa que realmente não tem problema em compartilhar, em falar, em realmente contar aquele segredinho? Passar, falar quanto cobra, falar tudo. Eu falo tudo, gente. Eu falo quanto eu cobro, quanto eu não cobro, eu falo tudo. Eu falo de calotes, eu falo de problemas, eu abro o jogo mesmo. Sabe por que eu faço isso? Porque eu tive muita dificuldade em conseguir essas informações no mercado, porque realmente as pessoas não falavam. Hoje, está mais aberto, graças a Deus, abriu-se discussão, tem vários cursos, várias pessoas falando do mercado. Mas antigamente, não tinha não. Então, era bem difícil. Mas assim, colocando assim em dúvida, não seria melhor a pessoa começar do zero, aprender sozinha, do que se modelar a carreira de uma outra pessoa? Cara, não tem problema nenhum começar do zero, mas é muito legal você ter uma referência. A minha dica é que até para o iniciante, até a pessoa que está começando do zero, que ele busque uma boa referência. Não, mas eu não estou falando nem de referência, estou falando de aprender com aquele cara e se modelar nele. Não, mas eu acredito que isso seja o melhor caminho. Não é copiar, tá gente? Porque ele já passou pelas pedras, né? Ele sabe o que vai acontecer aqui? Você vai economizar tempo, você vai economizar dinheiro, você vai já... Por exemplo, eu comecei lá em 2012 no mercado nacional, 2012 a gente começou, né? A correria toda. 2012, 2011 para 2012 a gente decidiu entrar no mercado nacional. Eu tive tantas pedras no caminho, eu tive tantos erros, eu tive tantos problemas, tantos percalços, eu errei, eu perdi cliente, eu tive problema com sotaque, eu tive problema com entrega, eu tive problema com preço, com negociação. Então, muitos problemas que me custaram clientes, eu perdi clientes. Aprendendo a porrada. Eu aprendi levando não, eu aprendi perdendo clientes. Então, os meus alunos hoje, quando eles pegam o meu conhecimento, por exemplo, estou dando um exemplo meu, os meus alunos quando pegam o meu conhecimento, eles já pegam mastigado, eles já pegam essa parte dos erros, todas, ó gente, aqui não vai por aqui não que vai dar errado, não vai por aqui não que é problema, não vai por aqui não que vai dar com a cara na porta, vai por esse caminho, porque eu cansei de cair no spam de clientes fazendo errado, cansei de ser considerada metida me achando, cansei, cansei de ir com o discurso errado, pelo veículo errado, do jeito errado, nossa, eu errei muito, então assim, eu economizo tempo e dinheiro dos meus alunos, por quê? Porque eles já pegam a coisa pronta, o caminho das pedras mastigadinho, para que eles já comecem tendo resultado, entendeu? Então, essa é a diferença, você aprender com quem está lá onde você quer chegar, ou com quem está fazendo, com quem está realmente executando o processo, vai te poupar, tempo, dinheiro, e dor de cabeça. Eu lembro muito claro uma coisa que aconteceu com a gente quando a Nath tinha loja, a gente já estava junto quando ela faliu e tal, ela ia continuar se ela não tivesse ido no Sebrae, buscar ajuda, porque ela não pediu ajuda no início, porque a gente realmente aprende com a dor e você, se está assistindo, sabe disso, primeiro você vai e erra, depois se você não traumatizar, você consegue procurar ajuda e tentar resolver, o que aconteceu com a Nath foi que ela não tinha muita habilidade com algumas coisas, deixa eu só contar isso, tá, mas é dentro disso aí, não deixa eu esquecer, e aí o Sebrae falou para ela, cara, não é assim que funciona, não vai dar certo desse jeito, você tem que ter estoque, você tem que ter um fornecedor, um planejamento, um fornecedor fixo, ela importava, comprava tipo no Ebay, nas lojas dos Estados Unidos, mas de pouquinho, nunca era de moda, ela falou, não, isso não funciona, e a margem era boa, só que isso para o negócio, para realmente ter um negócio que tem uma previsibilidade, previsibilidade, que você tem um controle, não funciona assim, e aí ela olhou aquilo, a mulher falou, desse jeito que você está, você já está quebrada, faz horas, desde quando você começou, se você continuar, você só vai fazer mais dívidas, exatamente, o que ela fez, ela foi e decidiu realmente fechar a loja, e aí deu falência, e tudo mais, era a única saída, gente, para mim, então, se você procurar ajuda, antes de você abrir a parada, cara, é sucesso, você vai saber o que você não pode fazer, porque se você fizer, você vai errar, e no caso da Nádia, ela traumatizou, ela é uma excelente pessoa de vendas, ela é muito boa nisso, comunicativa, você já conhece ela, você que acompanha, ela é muito vendedora, então, não tinha porquê ter dado errado, mas, quando a gente veio para cá, a gente até pensou, falou, cara, a gente podia montar a loja de novo, agora a gente tem conhecimento, mas ela falou, cara, eu não quero, isso antes do estúdio, não quero, porque nunca mais quero vender nada, que eu tenho que comprar e vender, nunca mais, porque traumatizou, e às vezes, ela podia ser a maior empresária, do ramo de cosméticos, da parada, mas aí começou uma parada, que deu uma traumatizada, e nunca mais, e aí, é isso que a gente está falando aqui, até empresas buscam ajudas, buscam consultorias, buscam mentorias, para conseguir ajustar um processo, alguma coisa que não esteja funcionando, e com o locutor é a mesma coisa, né? Sim, com certeza, e, fala agora o que você ia falar, na verdade, eu só queria dizer, que isso aconteceu comigo, gente, eu fali, e deu muito errado na minha vida, nessa questão da loja, porque, eu era muito orgulhosa, para pedir ajuda, eu achava, que eu sabia fazer, e aí, eu ia e conversava com meu pai, que também não sabia fazer, não entendia de loja, e o meu pai, também não tinha, então assim, a gente ficava refém, da gente mesmo, por vergonha, por vergonha, por orgulho, por ego, por estar numa cidade pequena, e ficar preocupado, com o que os outros, iam falar, ai, mas o que vão falar, se a gente for lá, pedir ajuda no banco, ou no Sebrae, ou em qualquer lugar, ai, mas o que vão dizer, e ai, essa história, de cidade pequena, de medo, do que os outros, vão dizer, a gente não tomava ação, e não tomava a atitude correta, e não buscava ajuda, gente, isso é a pior coisa, que pode acontecer, com um empreendedor, com uma pessoa normal, que está tendo dificuldades, no seu negócio, ela tem que buscar, um especialista, se ela está, com problemas financeiros, no vermelho, ela tem que ir ao banco, conversar com o cara, lá dos financiamentos, que ele vai explicar, para ela, porque ela está no vermelho, ela tem que ir no Sebrae, pagar uma hora, de consultoria lá, e falar, olha, me ajuda, eu preciso diagnosticar, o que está acontecendo, no meu negócio, ou na minha profissão, ou na minha vida, como, porque você, profissional liberal, que está aí, que tem o teu negocinho, de bolo, o teu negocinho, de brigadeiro, o teu negocinho, de venda de pizza, o teu negocinho, de salgado, né, vamos supor, que você faça, a revisão de material, para internet, que você faça textos, não sei o que você faz, se você gerencia, redes sociais, se você está trabalhando, no vermelho, se o teu dinheiro, não está dando, para você pagar suas contas, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, muito errada, então, você precisa buscar ajuda, tá, e olha, eu estou falando de dinheiro, porque a gente, por acaso, falou da falência, mas eu estou, isso, é com relação a tudo, se você não está conseguindo, fechar trabalhos, se você não está conseguindo, entregar o teu trabalho, porque um aluno, pediu até uma mentoria, semana passada, eu acho que foi o Will, ele falou assim, Nádia, tem uma coisa curiosa, acontecendo comigo, eu estou até, recebendo propostas, mas, eu não estou tendo, fechamentos, será que tem, alguma coisa errada, eu falei, mas é óbvio, que tem alguma coisa errada, para eu te dar, esse diagnóstico, eu tenho que ouvir, o teu material, eu tenho que ver, o teu site, eu tenho que fazer, um diagnóstico, 360 do teu trabalho, para eu entender, porque que é, que o cliente, está te respondendo, ah lá, legal fulano, mas nunca mais retorna, e não fecha nada, e não manda orçamento, e não manda nada, tem alguma coisa no processo, que ele está fazendo errado, ou é a comunicação, ou o material dele está péssimo, ou a qualidade de áudio está ruim, então precisa desse diagnóstico, e aí, está o pulo do gato, procurar alguém, que está fazendo, procurar alguém, que tem experiência, procurar alguém, que está no campo de batalha. Você falou do seu aluno, mas se tem, se teria algum outro, exemplo, para exemplificar para a gente, alguém que teve esse, que buscou um profissional, e que teve sucesso. Cara, eu acredito que o Daniel Dazzini, por exemplo, que é um, um amigo nosso, ele começou a, há quatro anos atrás, eu analisei, o primeiro material, do Daniel Dazzini, e falei para ele, olha Daniel, você precisa, tem um sotaque aqui, precisa melhorar aqui, precisa melhorar aqui, 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 e eu vi o Daniel crescendo, eu vi o Daniel evoluindo, eu vi o Daniel, e o Daniel tinha referências, em profissionais de dublagem, grandes, como o Ricardo Schnetzer, que é quem faz a voz do Al Patino, então assim, ele foi buscar conhecimento, com esse cara, olha só, ele ligou no Rio de Janeiro, e falou para o Ricardo, e o Ricardo não podia sair do Rio, ligou no Rio, e ele mora em Juiz de Fora, eu acho, é pertinho de ônibus, ele ia todos os finais de semana, no Rio, para ter aula com o Ricardo Schnetzer, que era o cara, o cara que ele admirava, era o cara que tinha o lip sync, mais perfeito que ele achava, que ele admirava o cara, então assim, ele queria fazer igual àquela pessoa, ele foi atrás, comprou a mentoria, e fez. Outra coisa que ele fez, que foi bem bacana, que é o que a gente quer fazer, quando a gente montar o estúdio, realmente profissional, aquela coisa de receber os nossos alunos e tal, ele foi em São Paulo, fez uma consultoria, e montou, um dos melhores estúdios de lá, porque ele queria montar uma sala, realmente, tratada, uns estúdios de São Paulo, para poder receber pessoas, para poder pegar trabalhos maiores, para poder fazer casting, com vários locutores, ao mesmo tempo, para ter esses trabalhos de dublagens, mais alternativas, onde tem atores. É, mas agora, ele já está conseguindo contratar dubladores oficiais, porque ele fez esse estúdio. Então assim, cara, faz toda a diferença, onde você está, o que você quer, e você procurar alguém, isso acelera demais, e a gente pode falar aí, meses, anos, até, vários anos, você faz mais rápido, porque você tem a informação ali, privilegiada. Exato, e ó gente, é uma sacada, é uma, né, o Jeff fez uma consultoria também, com o cara de São Paulo, sobre produção de spots, uma sacada, que o cara deu, em uma hora de consultoria, já mudou a vida do Jeff. Então gente, muda a vida, uma sacada de uma pessoa, que está no campo de batalha, muda a tua vida, é transformador. Principalmente, se você já vai realmente, aplicar, porque assim, uma mentoria, uma consultoria, uma parada assim, tem que ser algo para corrigir, algo que você está fazendo, sabe? Quando você está do zero, o ideal é você ter um curso, alguma coisa mais personalizada, como uma consultoria, uma mentoria, uma parada mais avançada, já é para você, que já está no mercado, você já está fazendo, e precisa de corrigir o curso, corrigir os seus passos, corrigir o seu direcionamento ali. Se você está começando do zero, você precisa fazer o básico, e o básico, está dentro do curso, está dentro do mercado, está dentro até do YouTube, se você procurar, e conseguir filtrar, lógico que você vai ter que ter um trabalho maior, mas está lá. Você não precisa nem fazer investimento, você consegue começar, sim. E aí depois, na hora de você realmente, trabalhar venda, marketing, posicionamento, isso daí, é um pouco mais específico, que você vai precisar de uma ajuda mais específica. Tem mais uma coisa, que acontece muito, sabe? Antes eu falei, que talvez fosse mais interessante, começar do zero, do que, inspirar por outros, né? Não é, dá para começar de qualquer jeito. Isso já é uma desculpa? Com certeza é desculpa, com certeza é desculpa, assim, gente, tem que parar de dar desculpa, tem umas pessoas, que falam assim, ah, mas eu sou zero total, eu não vou conseguir, primeiro, primeiro eu vou montar o estúdio, para depois eu começar. É, primeiro eu vou comprar meus equipamentos, primeiro isso. Isso eu escuto bastante. Ah, gente, pelo amor de Jorge. Ó, eu dou vários exemplos do marketing digital, porque eu estou envolvido, e estudando muito isso, para fazer os lançamentos do Locução Essencial, mas assim, para você comprar uma coisa, para você investir em algo, você também precisa ter a informação, porque senão você pode gastar dinheiro, investir em uma coisa errada, como já aconteceu com vários alunos, que entraram no curso, já tinham investido, e aí não estava com equipamento bom, descobriu que estava chiando, porque não tinha uma referência, para saber o que era um áudio bom, o que era um áudio que valia bem no mercado, né, profissional e tal. Até para realmente começar, é interessante você estar dentro de um curso, ou fazer uma consultoria. O cara vai falar assim para você, ó, você vai comprar isso, 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 você não precisa de mais nada. É. Talvez você comprou um monte de coisa, talvez você comprou uma coisa que não é para comprar, a gente fez isso, né? Troca o microfone. A gente fez isso, né, Jeff? Gente, a gente gastou um monte de dinheiro no início, porque a gente achava que sabia tudo. O Jeff, o Jeff tem um negócio, você tem um probleminha. Não. Não, mas você tem um problema, ele tem um probleminha. Isso que ela tá falando é da cabine, por exemplo. Não, 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 mas o Jeff tem um probleminha sim, gente, ele tem problema em pedir ajuda. Não, isso sim. É, você tem problema. E isso é uma coisa que a gente tem que superar. E aí, o que ele faz? Ele vai pesquisar sozinho, ele é autodidata, ele vai atrás de buscar soluções e tal. Aí, o que aconteceu no início? Ele achava que sabia tudo, mas ele tinha aquela mentalidade ainda lá do interior. Ele ainda não era esse Jeff. todo repaginado. nessa parada da cabine, foi assim, eu não entendia muito. Pra eu não fazer sozinho, o que eu pensei? Cara, eu vou numa loja de acústica. Porque o cara de uma loja de acústica... Vai saber. Vai saber. Aham. Aí, eu fui numa loja, o cara fez o projeto pra mim. O cara entregou o projeto, tanto que ficou caro até. Ele fez o projeto, ele entregou o projeto pronto, só que eu não entendia muito na época. Isso eu... Ah, isso faz tempo. Oito anos? Oito anos. Oito anos. Sei lá, nove anos. 2012. E aí, ele foi, fez, na época ficou quatro mil reais. Foi uma cabine até que ficou mais ou menos, só que ela era toda no Sonex. Eu não entendia, pra mim, tava toda boa. Tava tudo certo. Dando fotos, e nossa, que cabine e tal. E aí, quando a gente fez a consultoria com o Ricardo, ele falou, cara, essa cabine tá errada. Não pode. Tá muito Sonex, tá abafando o som. O som não tá tão abafado, mas você vê que essa ressonância, isso é bem aqui, ó, bem baixinha, tá acontecendo por causa disso. Eu, cara, eu não sabia e tal. Mas, eu não fui fazer sozinho, porque, cara, você fazer uma cabine sozinho, é pedir pra gastar dinheiro à toa. Exatamente. E mesmo assim, procurando um profissional, mas que não atuava na locução, fazia estúdios... Não estava no campo de batalha. Fazia estúdios, tipo assim... Era um teórico. De teatro, fazia de salas, de cinema. Não fazia especificamente pra locução. E isso é outra dica. Procure alguém que tem resultado, mas resultado não onde você quer ter. Cara, você quer ter um áudio foda, procura alguém que tem um áudio foda. Você quer ter a melhor locução, procure alguém que pra você é aquela melhor locução. Faz aquela locução do jeito que você quer. Porque senão não adianta. Esse é um exemplo que eu te dou e que eu errei, errei e perdi 4 mil reais. Pra falar que eu não perdi da cabine inteira, foi no gesso, com parede dupla. Perdemos, né, amor? É, porta grossa e tudo mais. Tinha um isolamento muito bom, isso não tenho o que falar, mas a acústica não era boa. E aí, a mulher pediu a casa, três meses depois... Ah, meu Deus! A gente teve que quebrar, porque era de gesso. A gente queria morrer, gente. Aí, quando eu fui pra fazer de novo, eu falei, cara, nunca mais eu vou fazer nada que tenha que construir. Pelo menos, até a gente ter uma casa, sei lá. Exato. E coisa que eu não tenho vontade de ter, prefiro morar de aluguel e morar onde eu quiser se mudar e tudo mais. É, a gente quer liberdade geográfica, então... E aí, eu falei, gente, precisa construir uma cabine que fique numa qualidade foda e que a gente possa desmontar se a gente quiser, sei lá, mudar de cidade, mudar de bairro, né? E aí foi quando a gente começou de construir a nossa e aí a gente chegou no som que a gente considera muito bom hoje. Com certeza, que já é muito bom, né? Foi aprovado e tudo mais. E ó, gente, pra vocês terem uma noção, a gente foi trocar o nosso setup, a gente foi trocar de equipamentos agora no início de janeiro. Eu continuei desde 2012 até esse ano com o meu setup. Então, eu construí toda a minha carreira com o AKG, com aquela plaquinha, com o Pratozoito, computadorzinho mais antigo, né? Era tudo mais antigo. Eu lembro que quando a gente comprou o microfone, eu também comprei uma placa não errada, mas uma placa que eu não gostei. Que foi uma... Sonos? Pró-sonos? Não. É, uma Pró-sonos, mas foi depois essa Pró-sonos. Antes eu tinha comprado uma Focus Writing, só que era uma versão FireWire, que ela era mais profissional, assim, tinha mais canais e tal. Se eu não me engano, é Safira. Ela é azul e preta. Eu não gostava do som dela e tal. E quando eu conheci o Ricardo, que ele indicou alguns equipamentos pra nós, ele falou, cara, essa plaquinha aqui, pequenininha, super barata, e ela vem com o ProTools. Aí eu falei, não preciso mais comprar o ProTools, vou comprar ela. Mas antes disso, antes dessa consultoria, eu comprei uma Pró-sono que veio com chiado também. Não gostei, tive que devolver pro cara, tipo, devolvi, dois, três dias já devolvi. E aí a gente teve, essa, esse kit que a Nádia tá falando, que a gente ficou sete anos, o ano passado, começo do ano agora que a gente vendeu, quase oito anos, com a mesma plaquinha. Mesmo microfone. Por quê? Porque o cara que faz todo dia, que fazia no caso, todo dia, falou, cara, isso aqui é bom. Vai nisso que você não vai ter problema. É exatamente isso, gente. Quando você aprende com uma pessoa que tá no campo de batalha, com quem sabe, com quem tá fazendo, você tem poderes que outras pessoas não têm. Então não adianta nada, às vezes você fica batendo cabeça, batendo cabeça, batendo cabeça. Se você falar com uma pessoa que tá fazendo, ela te dá uma sacada na hora pra resolver o teu problema. Sem falar que tem aluninhos que mesmo a gente falando, não faz. Mesmo com aulas, mesmo com a chegadinha. Vai lá e teima e faz diferente. Teima e faz diferente. E é o que acontece? O áudio cheia. Dá errado. Faz barulho, a cabine não funciona. Exatamente. Realmente, se você pagou por uma coisa, investiu numa mentoria, numa consultoria, num curso. Cara, você pagou, é seu dinheiro. Você tem que fazer o que seu mentor tá falando, né? Se você pagou, você considera que aquela pessoa tem algo pra te oferecer que você não tem ou que você não sabe. É. Tem que ouvir, entendeu? Por quê? Porque senão você vai acontecer isso. Você vai gastar dinheiro à toa, você vai comprar equipamento errado, você vai fazer a locução errada porque você não escuta o feedback ou você nem pede o feedback. Exato. aproveite tudo isso você que tem e você que não tem, isso é o poder. É. Só que quando você tiver a possibilidade disso, escuta, aceita. É, aproveite. Porque você vai crescer e realmente aí sim vai ser o acelerador que a gente tá falando. Exatamente. E ó, gente, eu dou sempre o meu exemplo. Essa coisa de buscar com uma pessoa que tava no campo de batalha foi exatamente o que aconteceu com a gente. Nós buscamos o Ricardo na época, que era um cara que tava fazendo exatamente o que a gente gostaria de fazer. eu lembro que o Jeff achou um comercial dele da Caixa Econômica Nacional e foi exatamente aquele comercial da Caixa que nos motivou e o Jeff falou pra mim olha a voz desse cara olha a voz desse cara ouve a voz desse cara Olha como ele faz Assiste aqui vê o jeito que ele faz Eu, pra falar bem a verdade não gostava muito do estilo mas eu não podia negar que era excelente e que era A interpretação É, era um padrão nacional uma coisa mais natural uma coisa totalmente diferente do que eu entendia de locução e aquilo realmente nos motivou então nós a gente ligou pra ele de supetão e pediu pra ele Ricardo, a gente precisa de uma mentoria sua porque a gente gostou demais a gente quer isso e isso ele se assustou, lembra? Na verdade Ficou super assustado Na verdade eu tinha aquele pensamento assim de consultoria de tipo assim pedir ajuda mas eu não entendia como que ia ser mas eu sabia que cara se a gente não pedisse ajuda ou não fosse atrás de alguém a gente ia ter que voltar pra ponto grosso É, a gente não ia conseguir É porque a gente tava zerado de grana A grana tinha acabado já tipo assim mais um mês a gente Não, tava tudo fodido tava tudo lascado E aí naquele momento quando a gente teve aquela clareza cara, você precisa fazer isso, 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 isso mas antes, lógico ele como bom vendedor Né? Agregou valor Agregou valor Agregou valor eu fiquei encantado e ele falou Jefferson, vamos fazer um negócio bom pra você e bom pra mim mas eu nunca fiz isso se eu não me engano ele tinha feito uma vez mas era algo diferente pra uma pessoa que trabalhava na rádio uma coisa assim ele falou ó, vou cobrar dois mil reais de vocês por oito encontros de uma hora e a gente vai falar de tudo que você precisa pra tudo que eu fiz e o que você quiser saber a gente pra entrar no mercado nacional né? Aí tudo que eu precisava pra iniciar porque a gente já tinha um equipamentinho a gente já tinha umas coisas tive que trocar umas coisas e tudo mais mas a gente teve e a gente começou com o pé direito então imagina a gente poderia ter voltado pro Mato Grosso poderia ter dado certo demorado não sei mas era muito certo que a gente acelerou a nossa curva de aprendizado sei lá em anos e olha gente o Ricardo não passou pra nós nem 20% do que a gente passa pros nossos alunos porque por exemplo a parte de marketing de vendas de prospecção de clientes eu não tive nada eu tive que desbravar tudo sozinha o que a gente aprendeu foi qualidade de áudio o que precisava pra ter aquela qualidade que ele tinha edição e interpretação e isso interpretação e e-mail e-mail tipo ele passou como ele fazia como botar preço mas foi bem de boa prospecção captação venda a gente não teve isso que vocês tem nossos alunos que estão aqui isso aí foi desenvolvido realmente por mim pela Nádia pelo que ela viveu nesses últimos anos e o que funcionou pra ela chegar onde ela chegou exatamente gente então realmente isso faz eu sou meu próprio case de sucesso isso isso faz toda a diferença cara buscar ajuda com quem tá fazendo o que você quer fazer e tá fazendo com sucesso com certeza e você lembra de mais algumas desculpas que você viu que as pessoas deram com relação a isso tipo por que que elas não estão bem e e por que que tá dando errado ai ninguém me responde ai é todo mundo tão metido ah não eu não vou conversar com fulano não porque fulano não me dá moral ai fulano não vai me dar moral gente mentira tudo mentira tudo mentira eu respondo todas as pessoas que falam comigo isso é mentira tá então assim você é óbvio que vai ter um monte de gente que não vai te responder claro mas se você não mandar mensagem pra um monte de gente você não vai saber então essas desculpas de que ai ai fulano é estrela ai fulano sei o que lá cara você tem que tentar o não você já tem você tem que trabalhar pelo sim as pessoas elas ficam inventando desculpinhas pra não fazer o que é necessário isso aí vai longe tá esse nível de desculpas vai longe e eu já cansei de ouvir desculpas das mais variadas mas essas desculpas de tipo ai não me atendem ai eu não consegui ai fulano não me ajudou ai fulano não ficou meio assim você tem que tentar vai tentando com mais pessoas mais pessoas mais pessoas alguém vai ter um bom coração e vai te responder se você se basear nesse mentor nessa pessoa que vai te guiar se isso é um acelerador o que você não faria se estivesse começando cara eu não me fecharia dentro de uma caixa eu não me fecharia na minha cidade do interior eu não me fecharia naquilo que a gente tinha quando veio do interior aquele medo de pedir ajuda que eu tinha lá em alta floresta eu tinha medo eu tinha vergonha eu tinha orgulho é um ego um ego eu me achava ai porque eu sei ai porque não sei o que lá cara eu acho que a primeira coisa que eu ia fazer era me despir de tudo isso e realmente buscar ajuda olha eu não sei por onde começar eu preciso da sua ajuda me orienta o que eu tenho que fazer o que que me dá seu feedback verdadeiro e eu ia estar aberta aos feedbacks se tem uma coisa que eu aprendi no processo todos esses anos foi a ter mais humildade eu não era humilde gente eu era um pé no saco eu era uma cuzona total eu era cuzona eu não tenho vergonha nenhuma de falar eu era chata eu era cri cri eu pegava no pé eu não aceitava opinião eu achava que eu sabia tudo eu era um cu meu Deus como que as pessoas me suportavam entende? então assim quando você chega nesse nível de maturidade você percebe que você não precisa disso que você pode estar aberto que você pode pedir ajuda que tudo bem pedir ajuda que tudo bem não ter orgulho que tudo bem não ter ego que tudo bem que vai ficar tudo bem e uma coisa que eu posso falar porque eu era do interior é assim você era você continua gente continua sendo é é muito difícil pra quem é do interior conseguir ver e se portar como alguém de uma capital muito difícil porque cara lá é realmente tudo muito a mesma coisa eles fazem sempre as mesmas coisas eles sempre pensam nas mesmas coisas é um falando mal do outro é aquela coisa de interior é as pessoas não se preocupam em ser melhores no sentido de buscar de crescer de fazer mais isso eu tive um impacto quando eu cheguei aqui porque eu sempre fui de fazer isso sempre de querer mais e lá eu era muito assim chamado de louco você é doido fica falando essas coisas você é loucão você não tem jeito sonhador sonhador você é sonhador demais e volta pra terra e aí mesmo assim cara eu me considero uma pessoa que fazia mais eu era um DJ de destaque eu conseguia fazer coisas que as pessoas já não faziam mas mesmo assim eu me sentia assim que eu era muito pequenininho quando eu cheguei aqui quando eu cheguei numa a gente era zero quando eu cheguei numa capital só que é muito difícil você ter essa visão quando você mora no interior é porque numa capital você é só mais um né é e eu falo por experiência própria hoje com a internet dá sim pra você conseguir evoluir em qualquer lugar vendo conteúdo vendo lives como essa coisa que não existia na minha época mas assim é muito difícil você romper com a sua origem a sua origem de vida na onde você todo dia faz aquilo a mesma coisa conversa com as outras pessoas e focar em crescer somente pela internet é difícil e quem consegue realmente eu considero como um vitorioso ah é vencedor com certeza porque é difícil é difícil você conseguir no meio de pessoas que só chamam pra beber só chamam pra comer só chamam pra falar de fofoca falar quem que tá chifrando quem quem que tá comendo a mulher de quem enfim cidade pequena gente vocês sabem disso vocês que estão no interior sabem do que a gente tá falando a diversão de cidade pequena é falar da vida dos outros é tipo uma novela mexicana né eu lembro não se fala de evolução não se fala de progresso não se fala de ah o que que você tá estudando ah o que que você tá fazendo não é vamos falar da vida alheia entendeu eu lembro que quando eu cheguei aqui eu tive um ano assim meio de trauma a galera era muito muito avançada e aqui é o sul então já tinha aquela coisa do sul né é muito evoluído é muito evoluído aquela coisa mas eu era do interior do mato grosso imagina gente ele não conhecia nada ele não tinha saído de lá pra nada ele não conhecia o mar a Nádica era viajar ele não conhecia o mar ele era quase virgem coitado sério o meu crescimento nesses últimos mentira que já tinha um filho teve um filho com 17 então de virgem ele não tinha nada e assim o crescimento cara nesses últimos 8 10 anos foi absurdo assim absurdo eu acredito que é muito difícil realmente pra quem mora no interior mas não é impossível porque hoje com a internet você pode passar o dia inteiro acompanhando pessoas pessoas fodas fodas que estão fazendo lá em cima então não tem né na minha época eu não consigo me visualizar assim porque não tinha pra ir na capital e olhar tudo aquilo era assim meu Deus que mundo é esse não é pra mim isso não é pra mim o trânsito então foi muito impacto quando eu realmente me mudei e é uma coisa muito louca isso que você está falando porque gente nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive e eu estou falando de família eu estou falando de tudo então se você convive só com um pai que é muito em moda antiga só com um irmão muito cabeça pequena uma mãe muito fechada e você não tem amigos e pessoas pessoas no seu entorno que são empreendedoras e querem mais e buscam e querem estudar e tem pegada você vai tender a não ter essas coisas na tua vida vai tender a não ter essa pegada e nada de errado com isso mas aqui a gente está falando de voar de crescer de ser melhor de se alimentar de se alimentar de coisas que vão te levar pra frente entendeu e aí eu vejo que realmente é difícil mas não é impossível e dá pra fazer principalmente agora com a internet é muito possível e entrar nesse ritmo de capital entrar nesse ritmo de cidade grande cara foi muito bom porque eu já era acelerado já era um pouco assim de ir pra cima e aqui eu fiquei muito mais eu acredito que fez eu crescer bastante sim com certeza além de como pessoa também como profissional mas eu acredito Jeff que o que fez a gente crescer muito foi a gente buscar conhecimento com pessoas que estavam onde a gente queria chegar gente eu fiz vários workshops eu estudei eu fui pra São Paulo olha o ano passado vou contar pra vocês eu fiz mais de 24 viagens vocês acreditam? eu fiz mais de 24 viagens ida e volta óbvio né pra São Paulo pra estudar pra fazer curso com uma pessoa que tá onde eu gostaria de estar eu não acreditaria se fosse você mas isso é verdade eu ia de madrugada pegava o voo das 4 e meia da manhã estudava o dia inteiro e voltava de noite então assim foi o ano de 2019 foi inteiro assim cada 15 dias eu tinha um encontro lá e eu ia fazer que foi um curso de dublagem que eu fiz então assim tudo tá em você realmente focar no que você quer se você quer sair de A pra B você precisa olhar pros profissionais de referência que você tem como referência porque essa pessoa que é a Mabel Cesar não tenho vergonha nenhuma de falar da sociedade brasileira de dublagem cara ela é a primeira voz feminina que está na Rede Globo ela é a única que está na Rede Globo fazendo vinhetas pra Rede Globo e plástica pra Rede Globo então desculpa se você não admira eu admiro e pago pau pra caramba ela tá onde eu gostaria de estar quem é que não queria ser a voz padrão da Globo minha nossa senhora desculpa mas eu gostaria de estar lá então eu fui aprender coisas e eu fui lá conhecer uma pessoa que eu admiro demais e fazer estudar com quem eu admiro demais então é mais ou menos esse o caminho tá e é buscar sempre né não ter não ter desculpa e hoje você pode estar numa situação difícil é por isso que você tem que correr atrás fazer com o que você tem como que você pode mas fazer não deixar isso te parar exatamente e o que você recomenda que as outras pessoas façam então cara o que eu fiz se eu fiz 24 viagens pra São Paulo meu você que tá aí você não tem condições de viajar pra São Paulo faz um curso online faz uma mentoria online você tá lá no Amapá lá no Amazonas lá no Acre não tem condições de viajar pandemia tudo parado cara faz um curso online faz uma mentoria busca um profissional fala com esse profissional vê quanto ele cobra pra te dar uma consultoria enfim vai atrás de buscar conhecimento com pessoas que estão fazendo o que você gostaria de fazer essa é a minha dica pra você e o legal do online é que isso é incrível né eu não me imaginava cara fazendo um curso online há 10 anos atrás eu fui quando eu era DJ lá na minha a única cidade que eu fiz a única cidade que eu fiz a única curso que eu fui fazer foi em São Paulo eu não conhecia São Paulo fui sozinho e desci num voo foi de avião que eu fui primeira vez que eu tinha voado de avião e eu lembro que eu fui fazer o curso com a DJ Elisa Bueno que eu tocava no vinil nessa época e eu queria fazer mixagens mais avançadas scratch e aí eu fui lá cara que lugar louco que cidade e eu do interior imagina foi muito legal a experiência mas não tinha online não existia isso que a gente tem hoje e quando eu cheguei aqui em Floripa eu lembro que eu tava naquela de que depois de ser locutor depois de montar o estúdio chegou um momento que eu não queria ser locutor a gente chegou num momento legal que a gente tava eu decidi fazer outra coisa porque eu não gostava de atender gente o Jeff tem problema o Jeff tem problema de o cliente não aprovar e aí ter que ficar regravando eu não gostava muito de regravar e tal eu achava cara eu sempre fui muito empreendedor e talvez pra mim não funcionou essa coisa de atender a outra pessoa e a pessoa falar e eu cara escolhi não fazer isso e aí eu falei cara eu vou fazer vou ser DJ de novo vou fazer a produção musical porque aqui a parada é diferente tem que ser produtor tem que estourar uma música e tal vamos estudar isso eu fui pra Curitiba fazer um curso de produção era um curso de DJ de mixagem e também de produção meu eu me senti um burro e olha que eu era de DJ há 5 anos 5 anos lá no meu nem me fale porque eu também fui fazer um curso e me senti uma burra lá no Mato Grosso claro só que a realidade é diferente e lá cara o que eu fazia era destaque na minha região e não era só na minha cidade era na minha região mesmo eu toquei até na capital pra você ter noção porque eu me destaquei na minha região cara eu falei meu Deus que tem um mundo pra gente conhecer e aí eu fui investir nisso e tal só que eu vi que ia demorar muito que ia demorar muito a curva de aprendizado e a curva de realmente entrar no DJ músico e não só no DJ e aí é um outro mundo bem mais diferente do que eu fazia com certeza e aí eu acabei desistindo e fui trabalhar com marketing digital me encontrei e hoje a gente tem uma locução essencial por causa disso até talvez se eu não tivesse estudado marketing digital eu não teria a gente não teria desenvolvido esse curso mas isso que mostra pra você o legal disso de você fazer cursos e você investir em consultorias mentorias você também descobre se você tem aquilo realmente em você se é pra você ou não é porque as vezes você tenta 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 e acaba não dando certo e você perde um tempão nisso eu resolvi tudo em 3 meses na verdade não perdeu né eu acho que foi aprendizado não eu digo assim eu poderia ter tentado sozinho e ficado quase sei lá 2 anos ia perder tempo demais imagina cara eu ia ter perdido 2 anos da minha vida e aí eu fui e fiz um curso em 3 meses falei cara isso aqui não vai ser pra mim agora vai demorar muito vou fazer outra coisa parei então além de você ajudar te acelerar também resolve te dar clareza te dar clareza de se é aquilo ou não que você quer realmente atuar exatamente isso é muito bacana pra gente fechar o nosso acelerador de hoje Nádia me diz o seguinte se você estivesse começando hoje e soubesse que aprender com quem tem resultado é um acelerador o que você Nádia Schwing eu faria cara eu ia buscar referência da melhor pessoa que combine comigo com o meu perfil né é óbvio que tem algumas pessoas que são referentes vamos pegar por exemplo Ferreira Martins ele é referência no mercado de voz é mas pra mim não é eu não gosto muito do estilo não combina comigo eu não identifico com ele então eu iria buscar uma pessoa com quem eu me identifico e com quem eu sinto que bate que tem um flow sabe e que a vibe é legal e que eu sinto que aquela pessoa é acessível eu sinto que aquela pessoa conversa troca ideia responde enfim é isso e uma coisa que eu ia pesquisar eu ia ver se essa pessoa tem resultado eu ia stalkear eu ia stalkear mesmo eu ia entrar no Youtube eu ia entrar no Instagram eu ia ver o que ela está produzindo eu ia ver o que ela tem de trabalhos eu ia entrar no site dela e eu quando a gente foi pesquisar essa parada de cara a gente tem que melhorar a gente precisa de alguém para nos ajudar a gente fez isso a gente procurou locutores da nossa região porque não tinha essa parada do online ainda tinha algumas referências online mas era de locutores estilo rádio como eu já comentei não era o que a gente queria a gente queria uma locução igual da Rede Globo não era nem a voz era o tipo de de locução aquela locução interpretada aquela coisa natural que a gente não tinha a gente era sempre para cima muito assim e a gente gravava tudo assim compre batom tudo animado tudo para cima então né promoção na loja do Deis eu fazia carro de som então imagina faz DJ e aí o Ricardo não vou fazer faz amor e aí eu encontrei um comercial da Caixa Econômica olha só um comercial da Caixa Econômica então isso é uma dica procure comerciais dessa pessoa que você está buscando o que ela está fazendo e aí pensa o mercado está pedindo isso essa pessoa está fazendo isso a gente pegou aquilo e falou cara isso aqui realmente é o que está rolando na Globo a gente tem que aprender a fazer essa locução e esse cara é daqui vamos ligar tinha o número dele lá a gente ligou maior cara de pau do mundo hoje em dia tem cursos e não só é o nosso tem curso da Regina Vicar tem mentores no mercado tem curso de outros de outras pessoas do mercado tem mentorias não tem problema nenhum cara você tem que se identificar com a pessoa com a voz e os comerciais que essa pessoa faz os trabalhos não só comerciais porque as vezes a pessoa faz vários trabalhos que não rodam exatamente que é o caso da Nádia não roda na Globo mas tem aquele mesmo padrão que é o que a gente buscava então isso faz realmente diferente é vai olhar os materiais se ela está produzindo conteúdo nessa área se ela sabe o que ela está falando vai ver a autoridade dessa pessoa e tudo mais eu acho que isso é muito importante tem vários cursos também de locutores tem um amigo nosso amigo nosso não desculpa ele é foi também mentor do Ricardo ele aprendeu com o Ricardo o Pedro é antes não 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 mentor que aprendeu que lançou um curso não lembro agora eu esqueci o nome é eu não lembro o nome dele ele tem uma voz pesadora é mas eu não lembro e ele aprendeu também com o Ricardo Rodrigo Rodrigo Gouveia eu lembro que ele também tinha feito consultoria com o Ricardo é e ele tem um curso também que eu acho ele também tem um curso então assim não tem problema nenhum cara se você se identifica com ele e ele faz trabalho super bacana super top e as vezes você vai se dar bem com ele então não tem problema nenhum a gente não tá aqui falando ah você tem que investir no nosso curso não você tem que procurar o que você quer pra você chegar no seu objetivo mais rápido com uma pessoa de resultado exatamente se você quer um resultado e você acha que aquela pessoa tem aquele resultado isso é um acelerador ponto isso vai ajudar você ponto independente em qual área você atue então isso sim pode te acelerar nos seus resultados com certeza é isso gente então é isso lembra aprender com quem tem resultado é o poder é mais que o poder é um super poder ó beijo obrigada a todos tchau tchau